Eu não quero ser kawai, mas vou herói Também não quero ser juiz, eu nunca quis Pintar o rosto de palhaço, isso que eu não faço Nem ser modelo no amiguinho, não tô triste Já me desci telefonia, estagiou na mesma jornada que está Amorante, lembrador, colista, atacador, mas nunca veio pra ser artista Eu não sirvo pra patrão, não sirvo não E a vida de um ser uma alterna, é um inferno Eu não nasci um escritor, não sou um bom Nem a beleza do traço, não sou o que gás Mas se você não vai me interessar Um brasileiro que me demonstra Eu não pareava a cor da pampa, me mandava pra voar E a vida de um ser uma alterna, é um inferno Mas eu não quero ser kawai, também não quero ser juiz Eu nunca quis Pintar o rosto de palhaço, isso que eu não faço Nem ser modelo no amiguinho, não tô triste Já me desci telefonia, estagiou na mesma jornada que está Amorante, lembrador, colista, atacador, mas nunca veio pra ser artista E eu não sirvo pra patrão, não sirvo não E a vida de um ser uma alterna, é um inferno Eu não nasci um escritor, não sou um bom Nem a beleza do meu traço, não sou o que gás Mas se eu fosse um bom, não é marista Mas se você não vai me interessar Quando a brilhada corta a boca, me mandava pra voar E a vida de um ser uma alterna, é um inferno Mas se eu fosse um malabalho Mas se eu fosse um malabalho Quando a brilhada corta a boca, me mandava pra voar E a vida de uma manobrista E a vida de um ser um transformations Ou mais se eu fosse um benefício Mas se eu fosse um malabalho E eu não��i, não sei se eu fosse um malabalho Uma barulhada corta a boca, me mandava, a mikä Mas se eu fosse um malabalho Mas se eu fosse um papel Ou seja, não sei é um maravilhado Então, vamos lá